Tô iniciando uma live aqui também, só pra mim gravar o vídeo aqui. Tô iniciando uma live aqui. Tô iniciando uma live aqui. Tô iniciando uma live aqui. Oi! Quem colocar? Ah, o G29 é top, hein! Bora! 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 Tô! 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 É um pernetro na gravação aí, no carrinho, na minha frente. Deu certinho? Deu. É um pernetro na gravação. É um pernetro na gravação. É um pernetro na gravação. É verdade. É um pernetro na gravação. 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 Vamos lá. Eita, só tem piloto doido durante a tarde de madrugada aqui. Tem trânsito na frente aí? Opa, opa, reduz, reduz. Tem trânsito na frente de madrugada. Amém. 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 Não tem como fazer nem não. Achei que era. Tem rotatório na frente ali. É. 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 Não, não, não. Salve, salve, Juana. Salve, salve, Juana. 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 Salve, Juana, Juana. Salve, 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 Juana. É, ué, descobri um lado ali e não descobri o outro, sacanagem. Nossa. Levou o cara a mão minha aqui. O Jim tá tranquilão lá na frente, olha lá. O Jim tá padrãozão. Tem que entrar à esquerda aí, né, Jim? Aí eu tô querendo. Tchau. Tchau. Bora levar da poeira, Tinha. Tinha um cano bom, Tinha um cano bom e dá motivo para te arrastar. Não, espera aí, está acabando aqui, Tinha. Olha só a camina balançando aqui, Jim. Você tem qual, Carlos? Sim, 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 sim. Tá doido, aí sim. Aí é rodada, hein. Assim que tiver oportunidade, eu vou adquirir rodante desse. É bom, né? Aí sim, hein. É o G920, né? O G920, né? O G920. O G920 tá zangado aí, tá doido. Só tô vendo a poeirinha dele A Andrade é, a Andrade é doidão Ele vem caladão Não vão nessas estradas de TR que não tem radar aqui, né velho? A gente vai com a polícia 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 A polícia É só isso aí Valeu também Valeu, galera O pessoal acompanhou a live aí, valeu, tamo junto E aí E aí E aí E aí E aí